Eu creio que o melhor de Deus tá chegando sobre a minha vida O que me galante isso é a força da fé Assim diz a fé Que se eu clamar Deus vai me ouvir Milagre vai acontecer Assim diz a fé Eu posso conquistar Em lugares altos Eu posso andar Meu trabalho é crer E descansar Deus, minha vida está em Tuas mãos A fé no mestre Me fará viver Dias melhores Meu trabalho é crer E descansar Deus, minha vida está em Tuas mãos A fé no mestre Me fará viver Dias melhores Assim diz a fé Que se eu clamar Deus vai me ouvir Milagre vai acontecer Assim diz a fé Assim diz a fé Eu posso conquistar Em lugares altos Em lugares altos Eu posso andar Meu trabalho é crer Meu trabalho é crer E descansar E descansar E descansar Deus, minha vida está em Tuas mãos A fé no mestre Me fará viver Me fará viver Dias melhores Dias melhores A fé no mestre A fé no mestre Me fará viver Dias melhores Dias melhores A fé no mestre A fé no mestre Me fará viver Dias melhores Dias melhores Dias melhores E descansar Esse desafio Eu posso conquistar Em lugares altos Eu posso andar Eu posso andar Acláude ele mais forte, velho